Meio dia e meia a gente vai continuar falando de saúde porque a arritmia cardíaca é uma doença que atinge 20 milhões de brasileiros e pode causar morte súbita e derrames durante o dia ou até a noite. E pode aparecer quando nós estamos ao lado de quem amamos ou quando estamos preocupados durante um teste ou uma atividade física. Então confira atentamente as dicas deste especialista. O coração é uma bomba eletromecânica que trabalha de forma rítmica graças a um complexo sistema elétrico controlado pelo marcapasso natural. Quando o batimento cardíaco deixa de seguir este ritmo regular, dizemos que ele apresenta uma arritmia cardíaca. As arritmias podem ser simples e de baixo risco ou complexas, podendo levar até a morte do paciente. Os sintomas também podem ser leves ou mesmo ausentes e até palpitações mais intensas e desmaios, sendo que a intensidade dos sintomas não reflete a gravidade da arritmia. Algumas arritmias existem desde o nascimento da pessoa, mas a maioria delas aparecem durante a vida do indivíduo, como complicações de infecções, da falta de cuidados básicos, em decorrência de um infarto, entre outros. Levar uma vida saudável é a principal fórmula para evitar as arritmias, ou seja, ter uma alimentação saudável, evitando alimentos gordurosos, excesso de sal e de açúcar, fazer atividades físicas regulares, controlar o peso, evitar o fumo e substâncias estimulantes, como o café e o álcool em excesso. Também controlar adequadamente a pressão arterial, reduzir o estresse na medida do possível e fazer um acompanhamento cardiológico pelo menos uma vez ao ano. Com estes cuidados, não somente as arritmias podem ser evitadas e controladas, como também uma série de outras doenças cardiovasculares.